Chega o Juninho, chega o Juninho Mais, 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 o povo querendo Mais, 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 mais Ei, galera, chega o Juninho, puxando o pó de forró Não pode parar Ei, gatinha, desce até o chão Esse é o Zé Teimando, o forró do arrastão Ei, galera, chega o Juninho, puxando o pó de forró Não pode parar Ei, gatinha, desce até o chão Esse é o Zé Teimando, o forró do arrastão Vem de semana, chegou, vou cair no piseirão Coroce com a mulherada, lá no meio do salão Corroquente e asnado, o povo pedindo mais A moçada vai dançando e o Juninho topando Mais, 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 o povo tá querendo Mais, 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 o povo tá pedindo Mais, 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 o povo tá querendo Mais, 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 mais Ei, galera, chega o Juninho, puxando o pó de forró Não pode parar Ei, gatinha, desce até o chão Esse é o Zé Teimando, o forró do arrastão Ei, galera, chega o Juninho, puxando o pó de forró Não pode parar Ei, gatinha, desce até o chão Esse é o Zé Teimando, o forró do arrastão Bailão, ela que sabe que vai lá Bailão, ela que sabe que vai lá Menino gostosa, em um dente rebola E passa no que acredita Dançarina Local da cidade Doida da cidade Doida da cidade Alô, moçada da madeireira, sacucaia Alô, Valmir E essa mina é um puro talento vencendo Joga a mãozinha pro alto com quem tá enlouquecendo Puro talento vencendo Joga a mãozinha pro alto com quem tá enlouquecendo No bailão, ela cansa de bailar No bailão, ela cansa de bailar Minha cansa de bailar, ela cansa de bailar No bailão, 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 ela cansa de bailar Posível sair por aí, nessa cor até o dia amanhecer Vou beijar várias bocas por aí, na balada, não quero nem saber Eu tô solteiro, vou dar aquele jeito, a mulherada gosta Cerveja e piscina, minha beleza, a mulherada gosta Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca E hoje vou sair por aí, nessa cor até o dia amanhecer Vou beijar várias bocas por aí, na balada, não quero nem saber Eu tô solteiro, vou dar aquele jeito, a mulherada gosta Cerveja e uísque na minha mesa, a mulherada gosta Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Hoje, Maria, rola o som, mulherada fica louco, é só me rebolando com o dedinho na boca Obrigado.